Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu me desafiei a montar looks com 200 reais. Eu fui numa render aqui perto de casa e fui garimpando, garimpando e consegui montar uns looks muito maneiros e eu vou mostrar aqui pra vocês. E se você curte conteúdo de moda masculina, você tá no lugar certo. Então se inscreve aí no canal agora que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aí embaixo. E o primeiro look é esse daí, cara, essa bermuda eu me amarrei nela, mas na verdade ela é uma calça que eles cortaram de uma maneira toda semétrica, fizeram destróide e transformaram essa calça numa bermuda. Eu curti muito, achei que foi uma pegada muito maneira. E aí pra completar o look, eu encontrei essa camisa. Cara, não preciso nem dizer o quanto eu curti essa camisa, né? Cara, me amarrei nessa estampa, ficou muito maneiro. E eu gostei da combinação dessa camisa com essa bermuda. Cara, a bermuda tava R$99,90, a camisa R$49,90. E aí a soma do look ficou R$149,80, tô dentro ainda do meu desafio. E o outro look que dá pra montar com essa bermuda é com esse casaco. Cara, quando eu tava andando pela loja e eu vi esse casaco laranja, eu falei, não, esse casaco merece um look maneiro com ele. E eu gostei dessa combinação desse casaco com essa bermuda. O casaco tava custando R$99,90. E aí o casaco somado com a bermuda deu R$199,80. Quase extrapolei ali o limite de R$200 que eu tinha colocado, mas deu pra entrar. R$199,80. O outro look que eu montei foi esse aí com essa bermuda preta. Cara, bermuda preta eu curto muito, dá pra montar muito look maneiro. Na verdade, tô pra dizer que uma bermuda preta, uma bermuda de cor neutra, cara, todo homem tem que ter aí no guarda-roupa, porque, cara, você bota qualquer tipo de camisa, quase qualquer tipo de camisa, e fica legal o look. E aí eu resolvi montar esse com essa bermuda preta, com essa camisa, com essa estampa, essa camisa vinho, eu gostei demais. Curti muito a cor dela. E a combinação dela com essa bermuda ficou muito maneira. Cara, a bermuda tava custando R$79,80. E a camisa R$39,90. A soma deu R$119,80. Ainda tô dentro aí do meu desafio. Uma outra combinação que eu curto demais é tom pastel com cor escura. Cara, fica muito maneiro. Aliás, tom pastel tá em alta aí, 2018 todo. Eu já falei sobre isso aqui no canal. Se você ainda não viu, clica aqui em cima e vai lá dar uma olhada. Porque tem tom pastel e tem outras tendências aí que vai durar o ano inteiro. E aí esse casaco tava R$89,90, que somado com a bermuda deu R$169,80. Cara, são duas peças que são ótimas de ter no guarda-roupa, porque tanto o casaco quanto a bermuda dá pra usar, fazer várias outras combinações, de repente, com que a gente já tem em casa mesmo. Outro look que eu montei foi com uma calça. Cara, eu me amarrei nessa calça. Essa calça é diferente do modelo que a gente tem visto aí muito por aí, que é aquele modelo skinny. Na verdade, é até difícil você encontrar uma calça que não seja modelo skinny. Eu sei porque eu demorei em me adaptar ao modelo skinny. E eu conheço caras que também não conseguiram se adaptar nesse modelo de calça mais justa e passa um perrengue danado pra encontrar. Então, quando eu encontrei essa, eu pensei, vou montar um look pra ajudar a galera. Cara, essa calça eu achei que ficou muito legal. Ela é destroyed. E assim, ela é destroyed, porque geralmente quando a gente encontra essas calças que não são justas, elas têm um modelo, assim, bem atrasado. Aquele modelo bem quadrado, a calça não veste legal. E essa daí, não. Ela é destroyed, ela é solta. Eu gostei muito. E pra completar o look, eu coloquei com essa camisa preta. Não sei o que significa esse símbolo, mas eu curti demais, cara. Eu achei que ficou um básico, mas ficou um básico estiloso. Essa calça, ela já é um pouco mais curta, mas aí dá pra dobrar, fica bem maneiro. Cara, e a calça tava custando R$139,90. A camisa, R$59,90. Somando o look inteiro, R$199,80. Quase estourei aí o limite do desafio que eu mesmo me coloquei. E saindo do provador, cara, eu encontrei uma meia estendida lá. E assim, eu tô mostrando aqui pra vocês, porque depois que eu gravei um vídeo aqui no canal sobre meia estendida, que se você não viu, vou deixar aqui em cima. Cara, vira e mexe, alguém me pergunta onde encontra a meia estendida, ou qual o valor da meia estendida. Então, é o seguinte. Na Renner, se você, né, dependendo da Renner aí perto da sua casa, dá uma passada lá de vez em quando, que às vezes eles colocam umas meias dessas lá. Cara, essa daí tava R$15,90. E eu tenho umas outras que eu comprei lá também, que são essas aqui. Essa com a listra azul, ela também é lá da Renner. E essa daqui com a listra azul e vermelha. Cara, eu já até postei foto lá no Instagram usando essas meias, cara. Curti demais. Então, uma dica. Na Renner costuma ter. Não é sempre que tem. Então, assim, de vez em quando você dá uma passada, dá uma olhada, e elas não ficam em evidência lá, não. Geralmente, como eu mostrei aí, tá lá embaixo, tá bem escondido, mas aí você procura, você garimpa direitinho, que tu consegue achar. No dia seguinte, depois de ter gravado esses vídeos lá, eu tava num outro shopping. Eu resolvi dar uma olhada na Renner, ver como é que tava. Eu encontrei o look e aí eu pensei, não, vou ter que encaixar ele lá no vídeo de R$200,00, que é esse conjunto. Cara, curti demais esse conjunto. Aliás, eu já falei sobre conjuntos aqui no canal. Se você não viu, vai lá dar uma olhada, que tem várias outras inspirações. E aí, quando eu bati o olho nesse, eu falei, cara, não, vou ter que vestir, porque até eu nunca tinha encontrado esse tipo de conjunto pra poder vestir. Cara, me amarrei, gostei demais. O valor da calça desse conjunto tava R$99,90 e o casaco R$89,90. Somando o look inteiro, ficou R$189,80. Cara, me amarrei, gostei demais. Na hora que eu tava montando esse look e tal, eu fui mostrando lá no Instagram, e aí teve uma galera que tinha curtido e tal, e umas outras pessoas falaram, Ah, eu até gostei, mas eu acho que eu não usaria o conjunto. Usaria a camisa com outra coisa, o casaco com uma outra calça, uma outra bermuda, ou a calça com uma outra camisa. Eu resolvi montar o look com essa camisa e essa calça. Gostei também, ficou muito maneiro. Essa camisa tava custando R$39,90. E aí, somando com a calça, deu R$139,80. Gostei demais, ficou muito legal. E, cara, saindo do provador, mais uma vez, eu falei, cara, vou lá dar uma olhada pra ver se na Renner daqui tem alguma meia estendida maneira e tal. E, cara, na boa, olha essas duas aqui que eu encontrei, lá nessa Renner. Cara, dá uma olhada nessa daqui. Muito maneira essa estampa. Eu ainda não tinha encontrado nenhuma meia com essa estampa. Me amarrei nela. E a outra foi essa daqui. Também gostei muito dessa estampa. Cara, deixa eu até mostrar. Essa aqui merece até mostrar assim, cara. Essa estampa tá em alta. Então, o que você encontrar com essa estampa, tu vai de cabeça que... Ah, deixa eu falar o preço. R$9,90. Ainda tava mais barato do que a que eu tinha encontrado na Renner do outro shopping. Não entendi por que que tá mais barato, mas, enfim, é isso daí. E, cara, então é o seguinte. Ficou a dica, né? Quando você foi... Se você curtiu meia estendida, tá na caça da meia estendida, sempre que tu passar pela Renner, vai dando uma olhada, dá uma cavucada, que, geralmente, por lá, tem uma ou outra perdida. Esses três looks aí que eu montei, os que eu mais gostei, foi esse aqui, com essa camisa, né? Tanto é que eu trouxe ela. E foi o conjunto. Me diz aqui nos comentários qual desses você gostou. Se você achou que o preço tava bom, se o preço não tava, se tava caro, se tava barato. Diz aqui nos comentários. Bora trocar essas ideias. E se você tiver dica de onde comprar a meia estendida com preço maneiro, coloca aqui nos comentários que, de vez em quando, tem gente me perguntando. Então, já vai colocando aqui que quem me perguntar já falou. Vai lá nos comentários que a galera já deu a dica por lá. Beleza? Cara, se tu não me segue no Instagram, me segue lá, que eu tô sempre mostrando esse tipo de conteúdo por lá. Inclusive, no dia que eu montei, né, esses looks lá na Renner e tal, eu fui mostrando algumas coisas por lá. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, me segue lá no Instagram. E a gente se vê... Ah, não esquece de curtir o vídeo, cara. Compartilha esse vídeo. A gente tá rumo aí aos mil inscritos. Então, manda esse vídeo aí no WhatsApp, no Facebook. Compartilha com seus amigos pra gente conseguir chegar a mil inscritos aqui no canal. É isso aí. Tchau!